MÚSICA 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 Estamos passando por dentro Do que seria a Laguna Capina A água está mais lá no fundo Mas aqui dá para ver que é puro sal Essa laguna é uma laguna salgada E vamos continuar em busca da estrada Que nos leva a Itália perdida Não está mola encontrar caminhos por aqui Estamos no caminho que vai nos levar a Vidiamara Então Olha só esse salar É gigantesco E esse salário é explorado Tem umas mineradoras por aqui Há exemplos de muitos salários No meio do nada aqui na América do Sul Que são explorados também Bonita vista daqui MÚSICA 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 Legenda por Sônia Ruberti Olha esse salário é grande pra caramba, continua do outro lado da montanha aqui ó, gigantesco E a estrada continua daquele jeito, não dá pra se esperar muita coisa no meio do deserto Pelo menos a paisagem compensa e bastante, tudo muito lindo por aqui E as paisagens vão mudando por completo por aqui O que antes era tudo seco, seco, seco Agora deu lugar a esse capim seco, amarelado que vai colorindo as montanhas, os vales Deixa mais bonito e atraente aos olhos A estrada não muda muito, continua de mal a pior O que faz com que a gente não consiga evoluir muitas quilometragens diárias por aqui Mas nesse tipo de terreno a pressa pode ser uma inimiga E aqui ó, ficou nas nossas costas já Olha lá, cadeia de vulcões com os picos nevados É bonito demais todo esse lugar Olha aí Três horas da tarde Tudo congelado É cara Hoje vai ser friaca de novo pra acampar Vamos seguir mais um pouco Tentar passar Vidiamar E chegar Nessa estrada horrível Até lá na Itália perdida Subimos a montanha E no começo da descida Um vale Coisa mais linda Se descortinando diante de nossos olhos Que coisa mais fantástica Essa visão panorâmica Completamente natural Aqui da estrada Vamos descer um pouco agora Baixar um pouco essa altitude toda O vento tá soprando forte novamente E com isso o frio tá chegando Meio da tarde em diante Começa a esfriar E a estrada que não melhora Tem que ir com calma Começam surgir gigantes Formações roxosas Formando até Inclusive espécies de cânions Bonita demais Toda essa Magnitude desse vale Cara Só a estrada que não melhora Olha gigantes Formações roxosas Por toda a parte Aqui começam a surgir Tanto na nossa direita Quanto na esquerda Olha só Dão um charme especial E esse verdinho Também que surgiu Deixa tudo bonito demais E aqui Sando por Estabele É É Música Música Muita areia na estrada agora e veja só a quantidade de lhama nessa criação por aqui Vamos seguindo cortando esse deserto agora Costela de vaca e areia Tipo melancia quente, louco pra fazer mal pra alguém Lhama e mais lhama E aqui chegamos então Na comunidade de Vidiamar Dá até pra entender o porquê do nome Tem água E água no meio desse deserto dá pra esconderar o mar mesmo Agora vamos ver se conseguimos encontrar o caminho Para tal Itália perdida Lhama por tudo quanto é lado aqui É grandinho Olha tem até um campo de sintético E evoluindo as coisas pra cá E bonitaço o campo ainda Olha só Que topzera Olha que bonito isso aqui Fica Na saída da cidade Bandeira do Canadá De Israel Dos Estados Unidos Várias bandeiras de vários países Olá Poderam passar? Poderam passar? Poderam passar? Poderam passar? Obrigada Não sei porquê dessa barreira aí Mas Me falou que eu podia passar Rapaz é deserto e mais deserto Olha só as formações Rochosas, vulcânicas Que se apresentam aqui diante de nós Parece uma cidade cara Inclusive tem alguns que tem um formato muito parecido com um castelo Muito curioso tudo isso E estamos chegando próximo a Itália perdida O nosso destino de hoje Galera Olha essas formações rochosas de rochas vulcânicas no meio do nada nesse deserto Podem ver que é tudo distinto do que tem ao redor Olha Não se vê nada parecido Parece que foram colocadas aqui Cara Que espetáculo E rochas gigantescas cara Gigantescas Olha Acho que aqui rola um camping hoje Esse lugar onde a gente está Prestes a chegar É conhecido como a Itália perdida Olha que bonito isso Olha que bonito isso Formações rochosas gigantescas Pássaros fazendo ninho E é bonito demais tudo isso aqui cara Olha que espetáculo Olha só isso Olha só esse lugar galera Que lugar mais fantástico E acho que por aqui vai rolar um camping Vamos catar um lugar Que seja mais escondido do vento Olha isso cara Que sensacional E as rochas todas vão sendo esculpidas Olha elas estão todas furadinhas Isso tudo do vento Vamos ver se a gente cata um lugar aqui Que nos esconda desse vento também Vamos dar uma averiguada por aqui E agora E agora ela está em Virginia, trabalhando todo o tempo. Como você pode amar este mundo? Como você pode amar este mundo? E agora ela está em Virginia, todo mundo dentro de sua mente. Como você pode amar este mundo? Como você pode amar este mundo? Então ela está tirando a knife e começa a ir. The story of her life on her arms tonight. And with every breath, the pain turns to red. Can she make this right? Can she love herself tonight? She's had boyfriends, but none of them could hold her down. She said they drank too much and talked too loud. Free as a gypsy in the mountains of the south. Where she dreams of one day getting out. But she's in West Virginia, working overtime. How can she love this world when she doesn't want this life? So she pulls out a knife and she starts to write. The story of her life on her arms tonight. And with every breath, the pain turns to red. Can she make this right? Can she love herself tonight? She's in West Virginia, working overtime. What if she leaves this place to start a brand new life? Then she starts to cry till the tears run dry. All the pain in her eyes pouring out tonight. So she runs outside, puts the car in drive. With the hope she'll fight when she crosses the stint line. Só pra dar uma ajeitadinha. Olha aí o nosso lavrado. Olha só esse lugar, cara. A gente desceu com a moto até aqui. Aí eu resolvi subir pra ver se achava um outro lugar melhor pra acampar lá pra cima. Chama a moto lá. Mas o vento tá vindo exatamente meio de assim, meio de assim. Então tem só essa paredinha aí, ó. Alô! Tá vendo que massa? E ali vai proteger nós do vento um pouco. Então vamos trazer a moto e aí nós vamos acampar. É bonito demais esse lugar, cara. Vamos lá pro nosso lavrado. Chegamos! Ha ha! Aqui é o nosso terreno na noite de hoje. Aqui é o nosso lugar. 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 Aqui é o lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vento soprando forte aqui. E... Vamos lá. 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 Meu, agora quase que me acontece uma Eu ia tomar o i virado Ia trancar na garganta Tem que cuidar só pra ter letrinha assassina Aí ó, agora sim Passou direto Passou direto Já degustamos a nossa sopa internacional Agora bora lavar a louça né, com a nossa esponjinha Rapaz, pensa em uma lavagem ecológica Um pinguinho de água, olha só E os dedinhos E ainda lava as mãos também junto Mas isso tá louco Pensa no aproveitamento E fica limpaço Vou aplicar isso, essa técnica Fígaro Fí, Fígaro Fá, Fígaro Fí, Fígaro Fá Ah não, Fígaro era Era de cortar o cabelo Não, não lavar a louça Olha aí Há, nove de nove Parece que saiu da fábrica E nós praticamente fazendo café E será que vamos ganhar vizinhos? Parou aquele caro branco aí Tá olhando pra cá Não desce Não fala nada Não, o cago desocupa muito Como disse Aquele velho deitado Eu vou fazer meu café Não sei eles Já tem um lugar pra dormir Tá tudo certo Fazer meu cafezinho Depois caiu pro berço Porque tá batendo um ventinho Aqui fora Daqueles Tá bom Agora parou tirar foto Turistas Turistas Daqui a pouco Esse aranha Olha aí Olha só Olha só Olha só Só não façam isso Com o celular embaixo Da térmica Como eu fiz E nem enchem De predras A tampa da térmica É, só umas pedrinhas Limpa as tripas por dentro Arriveder-te Lá vai meus vizinhos Nem esperaram Eu fui descer um café Não ia ter água Que chega também Rapaz Isso aqui é uma vida Cara Isso é vida É hora de dar tchau Então é isso aí pessoal Jantados Tomado café Recolhido A bagunça Jogando em cima A cadeira aqui Pra segurar a porta A baraca Tem mais uma dose De café ainda Pra daqui a pouco E já começou A fazer um frio Bater aquela brisa Então antes que comece A esfriar tudo Como ontem Vamos cair lá Pra dentro da baraca E se manter Quentinho Já trouxe o termômetro Pra ver quantos graus Vai fazer a noite E com certeza Vai negativar novamente Só espero que Não seja tão frio Quanto ontem Acredito que não Mas isso tudo A gente vai descobrir No próximo vídeo Então Obrigado por vocês Ficarem até aqui Saibam que é uma honra Uma satisfação Poder Entrar aí Nas casas de vocês Falar com a família De vocês Com pessoas tão especiais Como vocês Que estão aí assistindo Então Obrigado de coração Pela companhia Se você ainda não se inscreveu Se inscreva Porque isso dá uma força Gigante pro canal E não te custa nada E se você Tocar no seu coração E quiser compartilhar O canal com seus amigos Saiba que o combustível Dessa volta ao mundo O que faz Ela não parar no tempo É você aí Você é o meu combustível Então Compartilha aí Essas redes sociais Com seus amigos Porque isso vai nos levar Cada vez mais longe E ver coisas Cada vez mais incríveis Então Um beijo no seu coração Fique com Deus E até o próximo vídeo